Continuando, gente, que o vídeo cortou, olha aqui, tá? Onde tem volume, eu coloquei sombra aqui, então aqui eu coloco a luz. Aí, continua um pouco aqui do lado. Aqui embaixo. Aqui, um pouquinho aqui, olha aqui, bem pouquinho, faço um pezinho pra taça. Um pouquinho aqui no meio. Tá? Aqui. Aí, se eu quiser mais, algum efeito, põe um pouco mais de vidro. Feito de vidro, põe um pouquinho mais do branco. Agora, com esse mesmo branco, o pincel filete, olha, eu faço uns toquinhos assim no vidro, como se fosse o brilho do vidro. Então, posso pôr um pouquinho aqui, aqui. Aproveito e ponho aqui também, ó. Porque a cauda, ela é bem brilhante, né? Tá? A cerejinha também. Então, é isso, gente. Desculpa que o vídeo cortou, mas a gente conseguiu terminar nesse outro vídeo, tá? Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.